Oi gente, eu sou o Edu e esse é o canal Luckfishers. Se você quiser saber por que o canal tem esse nome, é só clicar ali em cima nos cards que tem um vídeo explicando o motivo. Estou aqui com o meu tronquilho, o meu Picket maravilhoso, e também com essa camiseta especial aqui das Relíquias da Morte. E com a minha varinha do Newt pra contar pra vocês o que eu achei de Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. Foi muito louco esperar dois anos por esse segundo de cinco filmes, eu tava já assim arrancando os meus cabelos. Eu vou falar da minha opinião pra vocês sem nenhum spoiler, então pode ficar tranquilo se você ainda não assistiu. No finalzinho do vídeo, bem lá no finalzinho, eu vou avisar, eu vou fazer alguns comentários com spoilers, mas lá no finalzinho eu vou avisar antes, tá bom? Então, bora comigo pra saber o que eu achei. Nesse filme, o Credence tá em busca da sua origem, de quem ele realmente é, de quem é a família dele. E todo mundo, né, vai pra França procurar por ele, uns querem matá-lo, uns querem protegê-lo. Então, todo mundo em busca do Credence. Em meio disso, né, como todo mundo sabe pelos trailers, o Grindelwald fugiu da prisão. E ele quer causar, né, começar a movimentar ali os seus seguidores pra sua causa ali, pelo bem maior. Que nada mais é do que dominar sobre os trouxas. Pra que os bruxos não tenham mais que se sujeitar àquele Estatuto Internacional de Sigilo em Magia. Então, que os bruxos possam viver livremente. E ele acredita que os trouxas, né, os nomads, os que não são bruxos, devem se curvar a ele. Que eles têm a sua serventia, mas como se fossem meio que escravos, tipo um elfo doméstico. Mas tem um bruxo que pode impedi-lo, que era o seu amigo. E também muito mais do que isso, como é dito no filme. Que é o nosso querido Alvo Dumbledore, tão conhecido nas franquias de Harry Potter. E um adendo, é o meu personagem favorito da vida. O único bruxo que pode derrotar o Grindelwald, né, esse bruxo das trevas, é o Dumbledore. O Dumbledore é o único que é um pouco mais poderoso que ele ainda. E por isso que o Grindelwald tá atrás do Credence. O Credence que é esse Obscurial. Então, uns procuram o Credence pra matar ele. Outros procuram o Credence pra juntar o Credence à sua causa. E outros pra proteger o Credence. Então, é tudo envolto ao Credence lá na França. E lá nós também encontramos aquele circo arcanos, que é o circo de criaturas bizarras. E lá, como a gente viu no trailer também, tem a Nagini, que era uma Maledictus. Só que a Nagini meio que não tem muita importância no filme. Como tava todo mundo dizendo, ela entra muito, sai calada. É assim, super, super, super secundária. Isso me incomodou bastante. Sobre a história do filme, eu não posso falar nada além disso, porque qualquer coisa seria spoiler. Mas basicamente a história é essa. Não tem uma coisa, assim, muito grande da história. A gente descobre por que que o Dumbledore pede ao Newt pra que vá atrás do Credence, né? Pra que o Newt que vá nesse embate, o Dumbledore dá aquela manipuladinha no Newt. Pra que o Newt, sim, consiga parar, refrear o Credence. E meio que vá também atrás do Grindelwald por ele, né? Que faça suas investigações, as suas pesquisas e tudo mais. E como todo mundo também viu no trailer, aparece Hogwarts. Gente, é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso, porque quando aparece Hogwarts, toca a música tema de Harry Potter. E eu fiquei muito emocionado no filme, nesse momento. Hogwarts e ali dentro, alguns cenários que a gente já conhecia da franquia de Harry Potter, eles aparecem de uma forma mais limpa, mais clara, uma forma mais clean mesmo, pra que a gente possa conhecer melhor aqueles cenários que foram pincelados em Harry Potter. E foi muito legal, muito nostálgico ver tudo aquilo de novo, sabe? Foi muito emocionante e tudo muito bonito. Junto a isso, a gente também tem alguns flashbacks, um mini flashback, assim, do Grindelwald e do Dumbledore. A gente tem flashback do próprio Newt na época dele da escola, né? Na época dele de Hogwarts com a Leta. Isso é muito legal, que constrói um pouquinho a narrativa. Fala também um pouco do passado do Credence e muita coisa da Leta. Só que a Leta ficou meio jogada no filme, eu não entendi muito bem. A Queenie tá maravilhosa nesse filme. Eu achei ela meio desesperada, meio louca, mas eu amei, amei, amei. Mas o ponto alto, né? Como diz o nome dessa nova franquia, são os Animais Fantásticos. Gente, o CGI dos animais tá incrível, sério. Os efeitos especiais estão maravilhosos, maravilhosos, maravilhosos. É uma coisa tão incrível. Sabe aquela barreira que a gente tem entre o que é computação gráfica e o que é real? Por exemplo, quando algum personagem, algum ser humano vai tocar em alguma coisa de CGI que fica aquela sensação estranha? Parece que eles quebram isso nesse filme, sabe? Essa barreira que tinha. E é maravilhoso, tudo se torna muito real. Os efeitos especiais são muito melhores do que no primeiro filme. Muito, muito melhores. E eu recomendo muito vocês assistirem o filme em 3D. Vale muito a pena o 3D. Com quem tem o IMAX na cidade, coisa que eu não tenho aqui, estão falando que o IMAX tá maravilhoso. Então, sério, assim, ó, vale a pena investir nessa questão porque o visual é maravilhoso. Outra coisa que foi destaque, de novo, são os figurinos. Gente, os figurinos são simplesmente impecáveis, são maravilhosos, são detalhados, sabe? São bonitos. E assim, ó, são incrivelmente estudados pra aquela época. E eu gostei muito disso. A gente tem uma revelação, assim, bombástica no final. E eu fiquei tipo, o quê? Tipo, como assim? Todo mundo tá se fazendo essa pergunta. Ninguém sabe se é verdade mesmo ou não. Ou se o Grindelwald colocou, né, pregou uma grande mentira no final ou não. Mas querendo ou não, ele tinha algumas provas. E também tiveram muitas outras coisas que foram de fanservice, né, além de Hogwarts. O Nicolau Flamel, a apareção dele eu achei, tipo, super fanservice. Que também já tinha saído alguns materiais que aparece a Pedra Filosofal. Também achei que ia ser usado. Uma coisa que foi super fanservice. Então, pra quem é fã de Harry Potter, pra quem leu os livros, principalmente, assim, ó. Pra quem leu os livros, é muito fanservice e vai gostar do filme. Agora, quem vai assistir como uma nova franquia pra se tornar fã, talvez o filme não seja muito bom. Talvez o filme não seja pra você. Querendo ou não, é sim um filme pra fãs. E foi mais um filme introdutório. Mas mesmo assim, eu saí do cinema muito feliz, muito deslumbrado. Aquele filme gostoso de ver, sabe? E é uma grande saga de fantasia do nosso tempo, né? Dos nossos dias atuais. Porque não tem uma grande saga acontecendo agora. Então, é maravilhoso essa sensação de poder acompanhar, ali, a cada dois anos, filmes novos dessa franquia. Desse mundo mágico de Harry Potter, né? Ai, eu tô muito feliz com isso. Se eu fosse dar uma nota pro filme, né? De 1 a 5, eu daria uma nota 4. O filme, realmente, é muito bom, muito bonito. Só que eu esperava um pouco mais de desenvolvimento da história. Porque ela deu uma grande pausa, né? Eu acredito que porque vai ter mais três filmes. E o próximo, como todo mundo já sabe, né? Como a própria J.K. Rowling confirmou. Ele vai se passar no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. E parece que também vão ter algumas coisas em Castelo Bruxo. Que é a escola de magia do Brasil. Que fica situada na Amazônia e é protegida por caiporas. Gente, eu tô muito curioso pra ver como que vão ser essas caiporas. Tomara que mostre. Com certeza eu vou mostrar. Sério, eu tô muito, muito, muito curioso. E eu deixei pra falar no final sobre a atuação. O Newt. Gente, se vocês já gostavam da atuação do Ed Redmayne no primeiro filme. Cara, ele tá incrível. Tanto ele, né? O Ed Redmayne, como o Newt. Tanto quanto o ator que foi escolhido pra ele jovem. Ele imita o Ed Redmayne. Nossa, é maravilhoso. Sério, o Newt tá incrível nesse filme. Incrível. Ele tá muito mais doidinho, assim. Muito mais introspecto. Muito mais Newt do que ele tava ainda no primeiro filme. Foi incrível. A atuação está maravilhosa. E o nosso Grindelwald, né? Interpretado pelo Johnny Depp e cheio de polêmicas. Eu pensei muito bem antes que alguns meses ali. Ai, será que eu vou assistir e tal no cinema? Será que vou boicotar por causa de tudo que aconteceu? Mas eu resolvi assistir, né? Seguir com o meu amor pela franquia de Harry Potter. E algumas outras coisas que saíram. Eu não vou entrar em detalhes agora. Mas que a ex dele que tinha colocado as acusações. Ela retirou as acusações. Saiu um comunicado do David Yates, né? Falando sobre isso. Falando sobre a J.K. Rowling. Que ela jamais colocaria algum agressor e tal. Enfim, eu não quero entrar muito em detalhes disso. Mas quero entrar em detalhes da atuação dele. Ele tirou aquela coisa caricata, assim, do Jack Sparrow. Sabe? Aquele pirata, doidão, super bêbado. Aquela coisa meio enjoativa que era de todos os outros personagens dele. Ele era um personagem mais centrado com aquela coisa de que você vê que ele realmente acredita fielmente naquilo, sabe? Piamente naquilo, naquele bem maior. Ele acha que realmente está fazendo o bem, sabe? Então ele fica muito triste quando as pessoas não seguem ele. E dá pra ver isso. O ator conseguiu transparecer. Então eu achei que ele fez um ótimo Grindelwald. E outro destaque das atuações mesmo foi o J.D. Law como Dumbledore. Era o que eu mais tinha medo. Porque como o Dumbledore é o meu personagem favorito. Então eu tinha muito medo do que o J.D. Law poderia fazer com o Dumbledore. Mas ele está incrível. Gente, sabe aquele olhar que é descrito nos livros sobre o Dumbledore? Que ele tem aquele olhar penetrante com aqueles olhos azuis. E até mesmo os atores da franquia de Harry Potter, né? Que fizeram o Dumbledore. Eles tinham aquele olhar, aquela coisa Dumbledore. Aquela coisa calma, né? Menos no quarto filme, quando ele pega o Harry. Foi você que botou seu nome no Cálice de Fogo. Tirando aquela cena. Mas enfim, foi incrível. O J.D. Law foi maravilhoso como Dumbledore. Foi incrível, incrível mesmo. Eu senti o Dumbledore nele. E era isso que eu queria, então pra mim foi maravilhoso. Agora eu só vou entrar naquela partezinha de spoilers que eu falei pra vocês. Então se você não assistiu o filme e não quer saber de spoilers, você pode fechar o vídeo aqui. E já deixa o seu like e se inscreve no canal. Mas então, gente, vamos lá. O que é isso que o Grindelwald falou pro Credence? Como assim ele é o Aurelius Dumbledore? Como assim ele é irmão do Dumbledore? Gente, o pai e a mãe do Dumbledore tiveram três filhos. O Alvo Dumbledore, que foi o diretor de Hogwarts. O Weberford Dumbledore. E a Ariana Dumbledore. Como assim tem um outro filho perdido? Isso deve ser mentira do Grindelwald. Pelo menos na minha opinião, eu acho que é mentira dele pra poder manipular o Credence contra o Dumbledore. E, né, que é a única pessoa que tá impedindo realmente os planos dele pelo bem maior. Então eu realmente acho que deva ser mentira. Mas eu fiquei muito chocado. E se for verdade, tem uma coisa muito estranha na cronologia aí. Não sei se a J.K. Rowling ligou, dane-se aí pra cronologia dela. Mas não faria sentido cronologicamente. Os anos não batem, né, pra ele ser filho pela morte da Kendra. Não, assim ó, realmente não faria sentido. Então não sei, eu não sei o que esperar. Tomara que ela solte alguma coisa aí no Twitter em breve. E se você gostou desse vídeo e gosta de vídeos relacionados a filmes, séries, livros e música, se inscreva aqui no canal, dê um like ali embaixo e comente também a sua opinião sobre o filme. E eu espero muito que eu veja você no próximo vídeo. Tchau!